Aí moçada, hoje terça-feira, soltar uns peixes pra turma aí, mais bonitos os peixes. Tem uns pescador aí hoje terça-feira, né? E soltar uns peixão pra eles pra começar o dia aí pra salvar o frito. Quem quiser vinha, a água tá mais limpa, tem tratada a água e um peixe na água e vai soltar mais. Hoje já tem uma turminha aí pescando, tá lá no famoso cantinho, né? É o cantinho do barrão, quando a turma gosta de pescar, mas agora tá batendo no tanquequeiro. A turminha já tá pelejando aí. E aí, meu? Beleza? Olha o Pedrinho aí, soltando uns peixes pra turma. Cortar perto das varas, umas grandonas aí, pra ver se já começam a sair as grandonas. Você vai ver namorado? Namorado, rapaz. Relou, tá no óleo. Tem nem...